Se quiser comprar seu gift card, já sabe, Portal dos Créditos, o link tá na descrição. Você usando o meu cupom, você ganha um desconto e a entrega é feita no seu e-mail em até 5 minutos após a compra. Então pode ter certeza que a Portal dos Créditos é a melhor opção. Pessoal, voltei a jogar com o meu Shakaraia Chique. Infelizmente, ele ainda não tem o reparo, mas cara, ele é incrível, brother. Ele ficou com 9.378 de ataque cósmico. Vocês podem ver que ele pegou 910 de defesa cósmica. Eu tô pensando em colocar os cosmos de cruz nele, pra ele aumentar a defesa física, já que a defesa física é um pouco mais baixa. Mas cara, como tem muito personagem que bate cósmico atualmente, eu vou deixar ele desse jeito. Eu aumentei essa skillzinha dele aqui pro 3, então vocês podem ver que agora ele aumenta 3% a cada stackzinho que ele acumula. E ele pode acumular até 7, ou seja, 3x7, 22? Não. Então, tipo assim, agora são 21% a mais de ataque cósmico no personagem, cara. Os cosmos que eu tô usando nele são esses aqui, esse elfo de vento aqui, ele tá bem cansadinho. A gente acaba acostumando, né, usar o elfo de vento mais quando a gente vai jogar com o Shaka reparado, né. Mas eu tô usando ele agora desse jeito aqui pra gente testar. E cara, é... até que tá interessante. A parada agora é eu conseguir ataque cósmico e velocidade nesses cosmos e nesses aqui também. Porque se vocês forem ver, ele só tem ataque cósmico. Então, tipo, a velocidade dele tá bem baixa, entende? Mas cara, tá jogando. Eu tô curtindo bastante. Triga, gente. Ontem eu consegui terminar aqui o mangá do Ayoria, cara. Ele tá pegando 10 mil de ataque com pérolas de naga, brother. Tá um bagulho absurdo. Pena que, né, eu não consigo usar porque não tenho nenhum controle, né. Eu adoraria ter um Camus, um Sorrento e tal. Mas esse aqui do Camus, eu tô no último. Tá impossível de passar. E esse do Ayorus, eu também tô no último. Então falta só esses dois pra eu zerar todos os mangás. Só que não consigo, cara. Tá muito complicado. Tá osso mesmo. É um personagenzinho que não tá saindo da minha formação juntamente com o Hades. Obviamente, o Hades e o Shaka em formações diferentes. Porque eu ainda não consegui encaixar os dois. Mas eu curto muito essa skin dele. Eu só acho essa capa dele aqui meio estranha. Parece um tapete indiano, tá ligado? Sei lá. Cara, é um personagem muito absurdo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o reparozinho dele aqui, ó. Atualmente, eu tô fazendo o reparozinho do Hades, né. Consegui o peitoral lá dele de grátis. E o Shaka, eu tô com duas peças ainda, cara. Ainda bem que eu peguei a melhor, né, aqui da Speed. Se eu não me engano, essa aqui também dá, ó. Da Vintão de Speed. Essa aqui vai ser a próxima que eu vou tentar pegar. Mas eu fiquei feliz por, na caixa, assim, eu ter pego o mais caro. E atualmente, aqui no Cristal Divino, eu tô com 143 pozinhos, cara. Que eu vou usar pra fazer, obviamente, o reparo do Hades. Agora que as peças do Araia estão aqui no oricalco comum, né. E depois, se eu não me engano, eles vão pro Cristal Divino. Aí quando ele chegar no Cristal Divino, talvez, né, quem sabe. Aí ele, né, pode ser que eu lance aí. Mas a prioridade ali com esse pó divino é realmente o reparo do Hades. Atualmente, eu tô usando essa compzinha aqui quando o cara deixa o canon de gêmeos open. E quando ele não deixa, né, ele dá o ban no canon, porque eu ainda não entendo. Se você tiver um Shunwades e um Papillon, você caltera o canon de gêmeos bem tranquilo. Entende? Atualmente, meu insta-ban tá sendo no Tanato, que é um personagem absurdo. Não tem como jogar contra ele. E aí, quando o cara bane o canon, eu boto o Kiki no lugar e puxo a compzinha de Araia. Canon, né, com o canon, obviamente, mais lento, assim. E, cara, funciona, que é uma delícia. Tô curtindo bastante o personagem. Ainda mais, como eu falei pra vocês, pela questão de eu ter colocado essa aqui no 3. Acaba que contra a Afrodite, eu consigo estacar um ataque cósmico muito absurdo. Fica tipo... O cara olha aquele tapa do Araia e é um bagulho sinistro. Deixa eu fazer uma areninha dos Cavaleiros aqui, gente. Eu todo dia faço... Pego o livrinho aqui, né, e recomendo vocês pegarem também, porque vocês ganham muitas fichas de desafio. Que depois vocês podem trocar, obviamente, por frag de livro. Mas a Arena dos Cavaleiros aqui é a parada que mais se aproxima do Duelo Galáctico. Porque aqui o PV também é dobrado. O único problema é que, tipo, aqui os caras vão jogar no automático. E lá no Belo Galáctico o cara tá controlando. Mas dá pra ver o dano do personagem. Deixa eu pegar um cara aqui que tem Tanato. Ah não, Tanato é o do banner. É Cannon, sei lá, qualquer... Ó, esse moleque aqui tem... Tem Cannon... Ah não, mas tá usando o Marinho, então sei lá, né. Como é que funciona a parada, gente? No primeiro turno, eu já lanço o triângulo em cima do cara, né. Tem algum personagem que fica entre o Shaka e o Cannon. Então eu tenho essas opções aqui, ó. O Shaka, o Shura, o Milo ou o Camus. Se você quiser jogar um personagem depois do Cannon também, funciona. Só que você não vai combar com a Araia, entende? Porque você só vai meio que tirar o turno do inimigo. Ó, limpei os status negativos. Lembrando que o Shaka sem reparo, a melhor opção ainda é o Felina, tá, gente? Eu tava testando o Elfo de Vento, mas tipo, pra esse combo que eu faço aqui, que tipo, no segundo turno eu já quero estourar o cara, tem que ser o Felina. Mas aí eu coloco aqui, ó. E aí o legal é que eu consigo colocar a Poça de Sangue logo no primeiro turno e talvez se o cara levar alguém, eu já combo no triângulo da próxima rodada. Entende? Aí eu protejo aqui, obviamente, padrãozinho. Como eu disse pra vocês, eu posso jogar vários personagens aqui, né. E ainda sobra umzinho de energia pra eu lançar no Shaka e ele limpar duas vezes ao invés de uma. Entende? Então ele consegue pegar mais ataque cósmico ainda, se liga. Eu vou jogar, sei lá, o Churinha. Churinha no triângulo. Ó, lança um ataquezinho extra nele. E olha que legal, gente. Ao invés dele limpar uma vez só, ele limpa duas vezes. Então se ele, tipo assim, tem um status negativo só no cara, ele limpa uma vez. E ainda tinha mais um em outro cara, ele limpa outra vez. Então acaba sendo muito absurdo, tá ligado? Vou lançar aqui, ó. Olha lá, consegui purificar mais ainda. E agora eu tô ganhando 2.500 de ataque cósmico no Araia. Então em vez de eu ter 9.500 de adicional, eu teria cerca de, tipo, 12.000. Tá ligado? 12.000 de ataque. Aí ia bater e fazer o combo no triângulo, ó. Bateu, ó, 43. Tá ligado? Obviamente que em cima de um Hashum isso não aconteceria, né? É, eu meio que ia bater, o cara ia curar 19, 17k. Mas, tipo, vocês entendem como é que é interessante o combo? O único problema é que na segunda rodada eu já não consigo mais fazer nada. Eu não consigo mais fazer o combo, no caso aí, do Cannon com o Araia na próxima rodada. A não ser que eu tivesse, né, 4 de energia. Eu não tenho. Então, tipo, esse que é o complicado. Eu tô usando aqui no Kiki a safada do Pantro. Eu tava pensando, como é que eu posso fazer pro meu Cannon ter 4 de energia no segundo turno, tá ligado? Só que esse que é o problema. E aí, gente? Aqui eu dou um ataquezinho extra, né, nesse turno. Se o Papi já tiver de pé, eu dou um ataquezinho extra pra ele e faço o combo. E aí eu dou dois tapões em cima do cara e finalizo o time do inimigo todo, tá ligado? Então, tipo assim, é um bagulho que, tipo, cara, é muito bom, mano. Eu tô curtindo demais jogar com esse personagem. Ó, se liga. Purificou mais ainda, né, só que, tipo, como a minha skill, ela só consegue até 7 acúmulos, ele só purifica, né, até 7 acúmulosinho, acabou e bala. Mas, ó, pá, 13kzinho. O Elfo de Vento, ele começaria a ser interessante aqui, entende? Eu não conseguiria fazer um combo maneiro assim. Entre o Kano e o Araia no segundo turno, mas a partir do terceiro turno, eu já, tipo assim, já estaria com, sei lá, 80% a mais de dano cósmico aqui, só dando aquele estapão ignorante. Entende? Mas é uma paradinha muito divertida de jogar, cara, e eu tô curtindo demais o personagem. Se liga, o Shaka, ele deu 249 mil de dano ali, ele foi o foco, né, porque no automático o cara foca em quem ele quer. Então, tipo assim, cara, eu tô curtindo demais o personagem, gente. Eu tô pensando em dar uma atualizada no canal, mudar banner, mudar foto de perfil, mudar as paradinhas lá do roxinho, que vocês sabem que eu faço live todos os dias lá. Então, tipo, eu tô querendo fazer essa parada, só que eu preciso de alguém que saiba fazer, entende? Então, se você é um designer ou algo do tipo, manja de Photoshop, sabe fazer banner, essas paradas, ou até usa a mesa digitalizadora, né, pra você fazer essas paradinhas, entre em contato comigo, meu e-mail sempre fica aí na descrição, porque eu tô precisando de uma pessoa pra dar esse upgrade no canal. E uma paradinha que eu queria saber aqui, cara, que eu fiquei bem em dúvida, o que que ele dá mesmo? É dano cósmico, né, ataque cósmico, ataque cósmico, PV e velocidade. Caraca, cara, é um reparo bem absurdo, tá ligado? Eu também tô terminando de upar o oitavo sentido aqui do Hades, ele tá pegando 9 mil e pouco de ataque, então tá um personagem bem legalzinho e divertido de jogar também. O problema é que ele é caro pra caraca, moleque. Nossa senhora, 7 milhões de gold agora, cara. Caraca, moleque. Ó, tá pegando 9.184, depois eu vou ganhar mais duzentão ali, 9 mil e pouco também. Ele vai ficar tipo o Araia. É outro personagem que eu tô tentando encaixar na compzinha com o Araia, né, cara? É, eu uso o Dente Dragão nele ainda, tô tentando mudar isso, mas é complicado, cara. É complicado, mas é um personagenzinho também absurdo demais. Então, pessoal, meio que eu tô tentando fazer essas mudanças aí, troquei os cosmos dos meus personagens praticamente todos, não, na realidade foi todos, de Tenacidade pra Impressão Espiritual e de Cristal de Fogo pra Pérolas de Naga. E, cara, absurda a mudança, gente. Muita gente vem me perguntando por que que eu tô usando o Pedra F aqui no Shura, sendo que, pô, lança chamas ou vibra é muito mais... Muito mais é melhor, é osso. Muito melhor aí pro personagem, né, cara? Mas eu tô usando pela defesa física que ele dá, entende? Eu tô ganhando defesa física aqui, a redução de dano físico em 15% aqui, do Pérolas de Naga, e defesa cósmica e redução de dano cósmico aí da Impressão Espiritual. Então eu tenho um personagem que causa muito dano, vocês podem ver que ele tem 9.200 ataques aqui com Pérolas de Naga, ou seja, perfuração muito alta, mas ele também consegue tancar muito, porque se vocês forem perceber, ó, 26% de redução de dano físico e 20% de redução de dano cósmico, além das duas defesas estarem praticamente iguais, entende? Aqui a gente tá com o quê? Quase mil, e aqui eu tô com 900 de defesa física. Então, tipo, eu tenho um personagem que dá muito dano e consegue tancar ao mesmo tempo, tranquilo. Entende? Então, se o cara vem pra cima do meu Shura, eu tanco no peito e falo, manda outra que eu tô safe. O cara é brabo. Mano, é um guerreiro. Entende? Então é um personagem que, cara, eu tô mesclando desse jeito e tá divertido. A mesma coisa, o Afrodite aqui também, ó. Defesa física e defesa cósmica ao mesmo tempo. Então, gente, atualmente, essa aqui é a minha conta, cara. Pô, já finalizei praticamente todos os mangás, eu tô feliz demais. Ainda mais que, pô, o buff que a gente ganha de mangá ali, eu acho que o dos últimos não é nem tanta coisa. Eu acho que, sei lá, é ataquezinho cósmico, ó. Nem tem o Camus, mas, pô, ataque cósmico 10%. E o do Aiolos... Também não tem o Aiolos, né? Speed. Então, tipo, como eu não tô usando personagem, não tenho, não vai fazer diferença pra mim ainda, entende? É bom finalizar tudo pra ficar bonitinho, na moral, mas eu tô tranquilo e tô felizão, porque, pô, eu consegui... Cara, eu tô vendo que a minha conta tá evoluindo muito, entende? Essa que é a parada legal de você tá jogando o jogo todos os dias, tentando evoluir sempre, porque, cara, você vê, de fato, a evolução da sua conta, cara. Há um mês atrás, algum... Sei lá, um mês e meio, cara, eu tava tomando uma surra no duelo galáctico e o cara vinha com ataque físico, ataque cósmico magro e os meus personagens sumiam. Agora o cara bate, eu consigo tancar na moral. Então, eu tô muito feliz aí da continha tá evoluindo e, em breve, eu vou tentar finalizar esse reparo do Chaka aí, porque, cara, é um reparo que eu tô querendo muito, cara. Tô querendo demais, é muito absurdo. Eu vi o Dante lá jogando com ele e, cara, nossa senhora, é absurdo demais, gente. Então, pessoal, lembrando, link da Portal dos Créditos tá aí na descrição pra vocês, se vocês quiserem comprar um gift card ou algo do tipo. E, ao comprar com o meu cupom, você ganha um desconto na compra. Então, já sabe, linkzinho na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, valeu? Não esqueçam de se inscrever aqui, deixar aquele likezinho também boladíssimo se você curtiu o vídeo. Tamo junto, valeu, falou, yeah, bye. I know I said I'm leaving, leaving for good.